Rita, Santa Rita, em nossa caminhada ajuda-nos a perseverar com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste terceiro dia da nossa novena, em honra a Santa Rita de Cássia, nossa querida Padroeira. Como vimos ontem, Santa Rita, pela oração, pelo seu encontro com Jesus, começou a criar no coração vontade de se dedicar à vida religiosa. Contudo, ao expressar isto aos seus pais, Santa Rita escuta deles que eles tinham preocupação, afinal de contas, já de idade avançada, não queriam deixar a filha desamparada neste mundo. Mesmo diante das súplicas da pequena Rita, os pais se manteram firmes no seu propósito. Mas, Deus sempre faz as suas vontades, mesmo em meio às nossas vontades que nem sempre coincidem com a dele. E assim vai começar, então, na vida de Santa Rita, um longo caminho que serve de profundo modelo, principalmente, às esposas e aos esposos. Santa Rita, então, é dada em casamento a um jovem chamado Paulo Fernando. Ela vai conhecer a partir daquele momento e acaba, então, chegando até o sacramento do matrimônio. Santa Rita, muito rezou e dizia a Jesus que a ajudasse a carregar aquela cruz, já que ela não queria ser desobediente aos pais. Ela queria ser fiel ao que pede o mandamento de Deus e, por isso, não podia ir contra a vontade dos pais e com amor. Obediência abraça o matrimônio. Santa Rita, sim, nutria afeto por aquele jovem com quem se casou. Contudo, Paulo começa a se mostrar, depois do casamento, uma pessoa de terrível personalidade. Irava-se muito facilmente, era muito desconfiado, tinha muitos inimigos. De tal de contas, na época era costume, por terras, pelo comércio da sua própria família. E Santa Rita começa a padecer no seu matrimônio. Sempre alvo das suas irritações, sempre tratada com desdém pelo esposo. Mas nunca deixou de amar, nunca deixou de cuidar, nunca deixou de ser fiel ao esposo e também a Deus. Santa Rita tinha feito uma promessa no dia do seu matrimônio e queria levar a sério. Santa Rita é dita pelos seus biógrafos como a mártir esposa. Eu não derramou seu sangue, mas muito sofreu e doou a sua vida dentro da sua própria casa. Mas, depois de muitos anos sofrendo por conta do temperamento do marido, este mesmo marido começa a perceber a doçura da sua esposa. E começa a envergonhar-se de tratar de forma tão dura aquela que o tratava de forma tão amada. De ter pouca paciência com aquela que nunca murmurava todos os seus atos. E isto é o que faz com que o seu marido se converta. Não são as lamentações de Santa Rita, até porque ela fugia de toda e qualquer murmuração. Diz-nos a sua história que, inclusive, não podia uma vizinha chegar falando mal do marido, que Santa Rita já cortava a conversa. Era inimiga da murmuração e da reclamação. É na paciência, no amor verdadeiro, de suportar o outro. Por isso é Marte, deu a sua vida totalmente. E isso gerou fruto. Na oração, Santa Rita converte o coração do seu esposo ao tema deste nosso terceiro dia. A oração que modifica, porque nos modifica. Nos faz agir diferente. Nos faz agir conforme Jesus Cristo. E isso toca uma hora ou outra o coração daqueles que estão ao nosso redor. A partir do momento, então, que o seu marido começa a tratá-la verdadeiramente como uma esposa, como uma amiga. Ali começa a paz no lar de Santa Rita, que agora poderia até mesmo ir à igreja, coisa que antigamente era muito raro, porque o marido não deixava. Podia fazer suas visitas ao Santíssimo, podia praticar a sua caridade sempre tão cara à nossa santa. E desta paz, desta conversão, nascem os dois filhos de Santa Rita. Uns biógrafos dizem que gêmeos, outros que não, mas de idade muito próxima aos dois. O que eles concordam é que Santa Rita teve os dois filhos, Cácomo e Paulo Marinho. Filhos que, desde pequenos, Santa Rita começou a perceber que herdaram, infelizmente, a personalidade do pai. Irascíveis, ciumentos. Mas que Santa Rita, com exemplos, palavras e, sobretudo, ensinando o caminho da fé, vai modelando o coração dessas crianças e, desde pequenos, A grande preocupação de Santa Rita foi colocar a vida dos filhos, a vida do marido, nas mãos de Deus. E nós aprendamos, irmãos e irmãs, esse grande exemplo da oração da mãe. A oração que alcança pela paciência a paz no seu lar. A mãe que consegue, pelo seu exemplo, educar os filhos que tentam ir por um caminho que não é o de Deus. Nós saibamos ter esta paciência de Santa Rita e este amor verdadeiro, que não ama só quando é amado. Ama para gerar amor no coração dos outros. Então, hoje à noite, ao rezarmos a missa, no fim da missa, nós, depois de pedimos a intercessão de Santa Rita, vamos dar a benção aos filhos. Convide seu filho para participar conosco, para rezarmos juntos. E, ao final, então, vamos invocar sobre todos a benção de Deus. Santa Rita, rogai por nós. Santa Rita, rogai por nós.